Seu pet não vai resistir a essa ração. A Gram Plus Menu possui os ingredientes necessários para todos os portos e fases de vida. Não possui aromas nem corantes artificiais. Conta com o ômega 3 que contribui para o ótimo funcionamento do organismo. Contribui para a saúde do trato urinário de gatos. E ajuda na manutenção das articulações dos cães. Irresistível, né? Você encontra a Gram Plus Menu no site ou app da Pet Love.